A situação da vovó é muito séria, Lucas. Mas como? Até ontem ela estava tão bem. Aparentemente. Aí eu e o Guiá resolvemos fazer um... um iratocardiograma. E ele mostrou o que a gente já suspeitava. O que que isso quer dizer? A vovó tá fazendo uma brade cardíaca. E o que que é isso? É que o... os batimentos cardíacos da dona Paula estão muito lentos. Estão abaixo do normal. E o que que pode acontecer? Lucas. Ah, meu Deus. Ela tava tão bem disposta. Lucas, faz o seguinte. Leva isso pra um amigo seu, médico de confiança. É melhor. Isso. Eu vou ficar muito mais tranquilo, Lucas. Ah, que isso, Jorge. Eu confio em você. Não, fica com isso. É melhor. Boa noite. Boa noite, Antoguerra. Ô, Cláudio, você tava com a minha avó? Tava. Ela tá muito batida, Lucas. Tem peru, Polaca? É, mas é evidente que tem peru. Imagina, gente. Natal sem peru não é Natal. A polaca fez aquele peru de novo, também. Atenção, minha gente. Senhoras e senhores. Eu tenho a grata satisfação de apresentar... Aquele que em vida sempre afirmou. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Geraldo, eu te quero tanto, Geraldo. Eu também te quero. Te quero, Tom. Bem, meu amor. Muito bonito, hein? Muito bonito. Eu percebi que as duas iriam aprontar. Tio Cé, o senhor está invadindo a minha casa, velho chato. Desculpa, tio Zé. Mas que desculpa, Polaca? Não tem nada a ver com esse velho. Ele não tem nada a ver com a minha vida, não? O senhor é um homem casado. Casado, muito bem. Casado, então onde é que está minha mulher? Pode me explicar onde é que está minha mulher? Então, tá vendo? Eu tenho todo o direito de namorar, que é minha querida Polaca. Pronto, acabou. Sei. Sei. Mas não aqui, nesta casa. Não aqui. Que amanhã sua filhinha Laleska vai entrar aqui. Aqui não. Tchau. Que amanhã. É uma rua onde o mundo principia Numa fantasia De se admirar A vida é feita Ela já tomou café, Elisa? Ela já fez tudo o que devia. Não é, Carolina? Vamos, mãe. Vamos logo. Prazer em te conhecer, Maria Carolina. Antes de mais nada, eu quero desejar a vocês um feliz Natal. Afinal, vocês estão tendo a oportunidade de recomeçar a vida, os três juntos. É, sim. Muito obrigado, meritíssimo. E você, Maria Carolina? Tá feliz? Você quer ir morar com seu pai e sua mãe na casa nova? Hein? Responde, minha filha. Pode responder pro juiz. Eu prefiro ficar no orfanato. Lá eles me tratam bem. Tchau. 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 Tchau.